Triste, Tom Jobim, vamos lá. Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar Um sonhador tem que acordar Sua beleza é um avião De mais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar Um sonhador tem que acordar Sua beleza é um avião De mais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Uma força de acabamento Que nunca vai ser, nunca vai ser Tuve toda a comparação E o fundo, a criança Que nunca vai ser Se inscreva no canal. Triste é viver na solidão, na dor crua de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai estar. Um sonhador tem que acordar, sua beleza é um avião. De mais pra um pobre coração, que para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão, triste é viver na solidão. Tá aí, triste do tom, lindo, cantado lá em 74 pela Elisa, maravilhosa. E o João Gilberto fez um arranjo maravilhoso também. E eu coloquei aqui, um chirito que sou, coloquei aqui um tema. Esse tema é meu, e eu fiz, e deu certinho aqui no meio do triste, como se fosse um improviso jazista, que eu não sou jazista. E interessante que o João Pedro, meu filho Guarujolão, ele fez uma letra que ficou linda nesse tema. O tema se chama Carô. Espero que vocês curtam gente, obrigado, fiquem com Deus, beijo, até.